Rafa, toca ele mais um livro? Ah, para Deus! Olhem para isto! Não acredito. Não pode ser real. Seria demasiado ler. Ah, isto sim! Roubado em Veneza, em Pompeia e num bordelo em Siracusa. Adivinhaste? O que é que estás aqui a fazer? Estou aqui para garantir que trazes o livro. Ou para levar o teu cadáver, se falhares. Ah, é? E qual é a tua estratégia? Faça o que for necessário. Tens ajuda? Não. Conheces-te? Não. Então, sabes navegar? Sei. Excelente! Então, vou sentar o teu rabiosco num bote e podes remar de volta para Siracusa, porque nós vamos para... Fiji. Fiji! E aí, ó! Já calculava. O quê? Sim, Bate, tu não és um tipo muito complicado. É só imaginarmos a forma mais cobarde de agir que tu vais logo atrás. É, esse problema não é meu. Eu nunca roubei o livro. Tu não vais perder o sono por causa disto, pois não? Nem uma noite. Se fosse eu, ia passar a noite às voltas ao saber que estava viva à custa de um amigo. Ah! Eu não sou responsável por esta confusão. E não pedi ao pró-teus para se arriscar por mim. Olha, é evidente que não consigo apelar à tua honra. Mas tenho outras formas de convencerte. Ah, é? Então, como é que vais fazer isso? Falando a tua língua. Estou a ouvir. Isto serve. Mas não para a primeira classe. Como que podes ver? Estamos bem equipados para acomodar os mais refinados costos reais. Temos uma excelente vista no norte. Alojamento. Lúcio. Três requentadas refeições por dia. Piclas, ovos e... Piclas. Oh, olá, Spike. Estás aí? Quero apresentar-te o teu novo companheiro. Bom, ela é que é a tua nova companheira porque este barraco é dele. Esperamos que tenhas uma ótima estadia à porta do Quimera. Oh, se ele se agarrar a tua perna, ensiná-lo a te crer amor. Se tu julgas que eu... Como é que ela entrou no navio? O que será é isto? Cavalheiros, temos uma nova rota. Vamos para Tartaro. Então e Fiji? O quê? Já não vamos? Não há praias. Rat. Desculpe, Capitão! Tartaro, 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 Tartaro.